Na hora que eu acordei, eu orei a Deus e falei assim, Deus, eu quero um sinal, alguma coisa, não sei o que, eu pedi pra Deus um sinal, até agora ele não mandou esse sinal. É óbvio que tem como você explicar o fato de você estar pelado na cozinha da sua casa com outro boy, com outro cara que não é o seu, também pelado, às 3h30 da madrugada. Daí seu namorado chega de repente em casa às 3h30 porque ele é médico, ele tava dando plantão, ele tava trabalhando. E você tem uma desculpa maravilhosa, gente de boa, eu mesmo sendo contador de histórias, criando roteiro, fazendo coisas aqui nesse canal, não conseguiria inventar uma desculpa dessa. No alto dos meus 44 anos, como é que eu ia sentir um treco no meio da madrugada, meu namorado sendo médico, eu não ia chamar ele pra me ajudar. Eu chamaria um amigo dele que também é médico, que mora no condomínio ao lado, daí ele vai lá me atender em domicílio e sem roupa. Tá, destrava aqui, amor. Ah, esse negócio é, é, tem que deixar aberto isso. Olá, Belovers, eu sou o Márcio Rolim, criador deste canal Biquarentona, onde a gente conta histórias de seguidores. Sim, esse aqui é mais um Bimeo, e o Bimeo é uma cartinha que você manda pra titia pelo e-mail biquarentona.gmail.com Torce pra sua carta ser selecionada e eu contar aqui pra gente comentar e dar uns conselhos. E não esquece que esse e-mail também é um pix, você dá uma ajudinha pro canal, e eu continuo fazendo esses vídeos maravilhosos da hora que a gente adora aqui assistir. E vamos pra primeira cartinha do dia. Oi, Bi, por favor me chame de Pato. Sou do Rio Grande do Sul, 40 anos, médico. Eu trabalho na terça e na quinta, fazendo 12 horas numa clínica. Meu namorado não mora comigo ainda, mas passa bastante tempo em casa. Nesse dia, eu disse para ele que ia fazer 24 horas, então eu chegaria só pela manhã. Só que outra médica chegou e eu não precisei fazer o turno dela, então eu fui pra casa. Quando abri a porta, eu ouvi uma conversa, duas pessoas falando. Eu olhei em direção à cozinha, que o meu balcão é americano, e vi meu namorado e um amigo meu que é médico, os dois sem camisa por trás do balcão, falando apenas, sem estarem se tocando nem nada. Eu achei super estranho, fiquei impactado na hora, mas achei que estavam só sem camisa. Quando eles me viram, nós três ficamos sem dizer nada por alguns segundos. Quando eu falei pro meu amigo, o que você tá fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Daí eu vi os dois muito nervosos, meio se escondendo atrás do balcão. Eu dei a volta e vi os dois pelados. Ah, eu tô passada, chocada. Eu entrei em colapso nervoso, comecei a chorar. Meu namorado começou a explicar. Disse que ele passou mal, sentiu uma dor muito forte no abdômen, e não quis me chamar porque sabia que eu estava de plantão. E talvez não fosse conseguir sair. Então ele chamou o nosso amigo, que mora no bloco ao lado do nosso mesmo condomínio. E que quando meu amigo chegou, ele já estava passando bem mal e vomitou em cima dele. Eles tiraram a roupa para colocar na máquina e lavar, e ficaram conversando até ele melhorar, já que meu amigo tinha examinado ele e disse que era só algo que ele comeu. Eu não sou um cara paranoico, sabe, Bi? Só que tem tanta coisa pra explicar. Por exemplo, por que tirar toda a roupa? Ele poderia ficar com a calça, short, ou pelo menos de cueca. Por que meu namorado estava nu? Se foi a outra pessoa que se sujou. Eu, na loucura do momento, nem vi se tinha roupa suja mesmo. Só chorava, chorava. Os dois tentando me acalmar. Mas vi que meu amigo pegou uma roupa e saiu, dizendo que a gente precisava ficar só pra poder conversar. E ainda disse, Cuida dele, ele está com uma crise gástrica. Eu estou muito consternado ainda. Já estávamos juntos há oito anos. E também nunca desconfiei dele me trair nem nada. Agora estamos um pouco brigados, porque eu não engoli essa história. E ele está tentando eu fazer me sentir culpado por eu ser paranoico. O que você acha? Beijo, adoro o canal, espero que cresça muito. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que eu traí o caramba. Não sei, né? Você estava lá pra ver? Ah, pelo amor de Deus. Não é que o copinho se for rapaz. Olha, Pato, eu acho que esse ovo chocou. Eu acho que o teu amigo foi, ao escutar o teu namorado, ele errou o coração e colocou no... Meu seguidor querido do meu coração. É o que eu acho que todo mundo também vai achar aqui nos comentários. Eu acho que você levou um belo de um chifre. Ele estava traindo você com o seu colega de trabalho. Que é uma coisa que acontece muito em todas as famílias e lares das famílias tradicionais brasileiras. Não tem como, Pato, esses dois boys estarem completamente pelados, completamente nus, numa cozinha, batendo papo por conta de um vômito. No máximo, era uma camisa que você já troca, já pega uma lá emprestada. Mas uma camisa, uma calça, uma cueca, tudo junto... Tenha dó, não faz sentido, Pato. E você já pegou os dois no pós-foda, tá? Já tinha rolado. Os dois estavam na cozinha pra pegar uma água, comer uma fatia de bolo e já ia voltar pra segunda consulta. Coé. Pato, se ele fez a primeira vez, se ele fez a segunda vez, isso nem importa mais agora. Isso não tem muita relevância. Porque uma coisa é você pegar seu boy com outro boy peladão e ele dizer eu errei, era assim mesmo, eu te traí, me perdoa. Ou então, amor, eu vou embora, acabou, terminamos. Se você quiser voltar com esse cara, você volta, tudo bem. O problema é de vocês. A questão é de vocês. Vocês podem se perdoar ou não. Outra coisa é você pegar dois caras pelados numa cozinha e o cara, na hora lá, tentar te enganar. E o teu amigo também engrossar essa história toda que ele tava inventando na hora lá, tanto que ele ficou caladinho. Não faz sentido. Ele estava te metendo um belo de um chifre. Então, acho que é essa hora de você fazer a Vanessa da mata e dizer é isso, não tem mais jeito, acabou e boa sorte. Pato, eu espero que você agora aceite o fato de que o cara te chifrou. E não acredite numa história furada dessa. Essa história foi inventada na hora, eles tiraram do nada. Então, se você voltar com esse boy, você vai pegar ele com uma junta médica, com cinco boys, fazendo um exame nele. Espero ter ajudado. Ele tá pensando ainda. Na cozinha. Dois boys pelados na cozinha. Será que eu tô sendo paranoico? A minha pouca. Botava os dois pelados pra casa. Pra fora de casa, junto. Vamos pra nossa segunda cartinha. Oi, Márcio Rolim. Credo, gente. Eu tenho um pavor quando vocês me chamam assim. Meu nome é Gilvan, sou de Macapá, Amapá, hein. Tenho 34 anos e meu namorado tem 19. Tava demorando pra você fazer mais uma merda. Quando a gente se conheceu, ele me disse que ele era virgem. Confesso que eu meio que pirei na ideia de ser o primeiro dele, porque sempre gostei de caras mais novos e ainda sendo virgem, nem sei explicar a sensação. Olha, Gilvan, eu sei um pouco explicar o que você tá sentindo, tá? E não é uma coisa boa, não. Já estamos ficando há quatro meses e ainda não transamos. Sempre cobro isso dele, porque tenho tesão e gosto dele. Ele diz que tem tesão, mas não tem coragem. E eu sempre pergunto, coragem de quê? Daí agora, ele me contou que ele é hermafrodita. E que por isso, ele não gostava de tirar a roupa. Não tinha confiança para transar. Eu conversei com ele, ele me explicou o que era. E eu não acredito muito, porque na real, eu conheci um cara que já ficou com ele uma vez. Ele não me confirmou se eles tinham transado. Mas deu a entender que sim. Porque eram bem próximos e eles estavam bastante tempo. E tem mais uma coisa. Eu já vi ele mijando no banheiro da casa dele. Eu não vi nada de estranho. Eu vi que ele tinha um pau. Sinto mesmo que ele não quer sexo comigo. Então, ele poderia apenas falar. E eu fico bem triste. Porque sempre procuro ele para dar uns amassos, uns beijos. E ele não quer. Sempre me enrola. Sempre me diz que não consegue, que tem medo. Mas como se ele já ficou com outros caras? Você poderia me falar mais sobre gay hermafrodita? Se isso é real mesmo, eu estou muito mal com isso. E quero terminar se ele estiver mentindo para mim. Adoro o seu canal. Beijo de macapá. Gilvan, seguinte. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, não têm conhecimento sobre o que é uma pessoa intersexo. O fato é que não existem humanos hermafroditas. Porque o hermafroditismo, ao contrário do que muita gente pensa, não é a presença de genitais masculinos e femininos simultaneamente. O hermafroditismo é quando um ser, ele possui a capacidade de produzir gametas XX e XY. E alguns desses seres podem até reproduzir sem a presença de outro indivíduo de sua espécie. Isso acontece com algumas plantas, cavalos marinhos, alguns anelidos, plateumintos, mas nunca, nunca com seres humanos. Gilvan, talvez, muito que talvez, ele esteja tentando dizer para você que ele é uma pessoa intersexo. Pessoas intersexo são indivíduos cujas estruturas genitais não se encaixam nas noções típicas que a gente tem de masculino e feminino. Veja bem, em nenhum momento nós estamos dizendo que essa pessoa intersexo é uma pessoa que nasceu com genitais parciais de homem ou genitais parciais de mulher, ou com uma pseudovagina ou com micropênis. Não é nada disso. Porque se eu digo isso, eu estou anulando a possibilidade de se compreender outras formas de genitais que não estejam presos nessa ideia binária de macho e fêmea de pênis e vagina. E por que eu estou falando isso? Porque pessoas intersexo existem desde que o mundo é mundo. Só que a ideia binária de existência faz com que essas pessoas sejam classificadas como aberrações, anomalias. Até a história recente, essas pessoas são mutiladas ao nascimento, o médico entende que aquele genital é anômalo, vai lá e corta, ele julga que ali tem mais pênis, vai e corta a vagina, ele julga que ali tem mais vagina, vai e corta o pênis. E isso é uma prática criminosa, irresponsável. Porque a compreensão de gênero só surge com a maturidade. Daí vocês entenderam o grande problema, o grande dano que isso vai causar na vida de uma pessoa intersexo que teve o seu genital mutilado ainda quando criança para um gênero X ou um gênero Y e na vida adulta essa pessoa compreende que o gênero dela é outro. É uma grande catástrofe. A pessoa intersexo tem o direito de viver com o seu genital intersexo, decidir se no futuro ela quer operar ou não, se ela quer se enquadrar dentro de um gênero binário cujo aquele sexo responda por isso ou não. E nós precisamos estar preparados para essa conversa, de que não existe apenas o pênis que a gente conhece e a vagina que a gente conhece no mundo. Existem outros genitais e eles não são anomalias. Vale dizer que existem pessoas intersexos que não foram mutiladas e que vivem com o seu genital do jeito que ele é a sua vida adulta e são muito felizes. Dito isto, meu caro Gilvan de Macapá, eu não posso dizer que ele está mentindo. Porque tem duas possibilidades. Uma possibilidade de ele ser de fato uma pessoa intersexo e não ter a compreensão disso. A única informação que ele tem é essa informação medieval ultrapassada de hermafrodita lá do século IX antes de Cristo. E sim, ele pode ter vergonha disso e a autoestima dele ser muito complicada em relação a sexo. A outra possibilidade é dele estar mesmo te enrolando. Já que ele teve outros namoradinhos, você viu um pênis padrão, você viu ele mijando dentro do banheiro, enfim. Eu acho que falta diálogo. E talvez esse diálogo esteja travado aí. Porque ele pode ser um cara muito jovem, só tem 19 anos, tem poucas vivências e você é um cara maduro sem esse conhecimento. Mas que agora você já tem. Por quê? Porque você segue o B-40ona e você aprende várias coisas legais como essa sobre pessoas intersexos. Converse com o seu boy, com o seu garoto. Fale a ele que você sabe que não existem gays hermafroditas. Ainda assim, Gilvan, eu acho muito difícil que uma pessoa aos 19 anos não tenha sido conscientizada sobre algo que ainda é visto como uma condição médica. Aos 19 anos, ele não teve contato com pornô, ele não teve contato com coisas na internet. A gente vive na era da internet. Então é muito difícil que ele não tenha compreendido e os genitais dele não se enquadrem na ideia binária. Ele não é mais uma criança. Embora possa ter sido negligenciado por toda a vida nesse assunto, ainda assim, eu penso que você pode ir por um caminho mais dele e realmente não estar querendo nada com você mesmo. Especialmente porque você tem essa pira de o boy virgem está muito em cima dele, é muita pressão. Vai que ele é virgem mesmo de fato, ele está só tentando arrumar uma desculpa para segurar isso e ele não quer dar para você, não quer fazer com você. Acontece. Às vezes a gente fica preso dentro de uma relação, não sabe sair dela por pura imaturidade e a gente não quer estar com aquela pessoa. E eu acho que é um pouquinho mais por esse caminho. E eu espero o Gilvan ter te ajudado, tá? Com essas informações que são fundamentais para a gente que pertence à sigla LGBT Iiiiintersexo a mais. O I, para quem não sabia, agora está sabendo, é de intersexo. Sim, a gente precisa dialogar sobre isso e quem sabe mais tarde a gente vai dialogar sobre as pessoas assexuais aqui nesse canal. Muito obrigado para quem chegou até aqui e quem quiser ter a sua cartinha lida, é só escrever para Não esquece que esse e-mail é um pix. Você pode ajudar o canal com qualquer valor para a gente continuar fazendo vídeos coloridos, bonitos e cheios de informação como esse. Se eu tiver falado alguma merda sobre pessoas intersexo, por favor, me corrijam aqui nos comentários. Dá um like, segue o canal, não esquece de mandar para os amigos no WhatsApp, que no WhatsApp o negócio está bombando. E agora estão passando dois vídeos bem legais aqui, para vocês continuarem maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.